Como o livro da Cecília Meirelles, que é um livro ainda muito lido, ou isto ou aquilo, acho que é um livro incrível, inclusive dentro da obra poética dela, não só pensado como uma poesia para a infância, mas ali ela exercita várias formas de poesia, de poema, e nesse livro, enfim, tem um poema que se chama O Vestido de Laura. E é claro que, enfim, tinha uma estranheza e um fascínio, obviamente, narcísico, nossa, um poema com o meu nome e tal, um vestido, e minha mãe um dia resolveu fazer esse vestido, ela falou, vou fazer o vestido, vou bordar para você esse vestido. E ela fez exatamente o vestido que está descrito nesse poema, que é um vestido de três babados, de flores, de borboletas, de estrelas. E, enfim, eu acompanhei o processo, assim, era um objeto muito bonito, o vestido era muito pequeno, devia ter uns cinco anos. E quando esse vestido ficou pronto, isso foi realmente um acontecimento, porque eu entendi ali que existia uma espécie de passagem secreta do livro para o real, né? Então, aquilo foi muito espantoso e aquilo, para mim, mudou completamente. Acho que a minha... Alguma coisa que eu já vinha experimentando como alguém que ouvia a poesia e ficava bastante encantada, mas ali eu acho que se apresentou uma outra potência, vamos dizer assim, do livro e do poema. E acho que isso me marcou muito, porque isso fala realmente da poesia e do poema como criando uma realidade dentro da realidade. Eu saí de casa, morávamos no barco social do Arco do Cego, perto, aliás, de onde eu moro agora, que era muito sossegado, não... E nem passavam por lá táxis, nem nada, então tínhamos que ir mais acima, ao pé de uma estátua, de estátua António José de Almeida, para apanhar o táxi. Eu, quando saí de casa, eram dez e tal da noite, realmente eu ouvi que se acendeu a luz de um carro, mas, quer dizer, nem passou para a cabeça. Subo o carro, tento apanhar-me, como não consegue, porque eu estou dentro do passeio, e o passeio, tanto daqueles candeeiros que vêm até abaixo, e aí o carro tinha um desastre, eles pararam mais à frente, saíram dois homens, deitaram-me ao chão, espancaram-me. E eu só estou aqui agora, porque pessoas do bairro entraram no bairro e disseram o que é isto, pensavam que me estavam a assaltar. E eles foram-se embora. Enquanto me batiam, sabem o que é que ele me dizia? Isto é para tu aprenderes a não escreveres como escreves. O que é a Sars difícil? Coisa que eu nunca tentei, aliás. Vai daí, o que é que acontece? Acontece que, juntamente com isto, eu, naquela altura, não havia, as mulheres não tinham os telefones, nem as casas em seu nome, eu tinha o telefone em meu nome. Tivemos que mudar, o Luís teve que ficar, tivemos que pedir para substituir, porque eu estelfonei-me, de manhã à tarde à noite, ao meu filho, que tinha seis anos, sete, eles diziam as maiores asneiras, ou a Luís a mesma coisa. No jornal, as telefonistas tinham que fazer triagem, ainda passava para um colega meu, o Rogério Fernandes, que tinha que fazer triagem. A coisa foi assim, claro que também aparecia aqueles senhores, que escreviam um bilhetico, que diziam, oh, coitada, não quer jantar comigo. Pronto. Tudo isto aconteceu. E eu e a Maria Velha da Costa e a Isabel, éramos muito amigas, e estávamos as três, íamos almoçar às quartas-feiras, elas passavam pelo jornal A Capital, onde eu trabalhava, elas trabalhavam juntas, íamos almoçar. E depois de me terem batido, a Maria Velha da Costa diz assim, nós há muito tempo estamos a pensar, escrever um livro, seria a altura, porque se uma mulher sozinha, com um livro de poesia, faz este burburinho todo, o que farão três a escrever. A Isabel Barrena aí ficou mofinada, e disse, não, que eu comecei a escrever A Morte da Mãe, agora não quero. E nós dissemos, pronto, não está aqui quem falou. Na semana seguinte, a menina Isabel Barrena não tinha a primeira carta, é a única coisa que se sabe quem escreveu. O resto, até hoje, a Isabel infelizmente já morreu, nunca dissemos quem escreveu o quê. A verdade é que as novas cartas são escritas porque houve A Minha Senhora de Mim e porque enfrentámos a censura, enfrentámos o poder político, enfrentámos, e isso é uma coisa que sai do nosso corpo. Eles não estavam à espera que nós fizéssemos um livro e que fosse tão solidário assim. Fomos chamados, não nos puseram um processo por censura política, fizeram-nos um processo por obstinidade e pornografia. Nós fomos ouvidas, não pela PIDE, mas sim por aquele senhor. Estávamos na sala com os prostitutas que prendia as prostitutas. Ora, não nos caem os parentes na lama, mas não é bem a mesma coisa. escritora e prostituta, não é bem a mesma coisa. Elas perguntavam, as meninas estão aqui a fazer o quê? E nós explicávamos. Ah, mas porquê é que estão aqui? Não sei. Pronto, é isto. E quando nos chamaram, chamaram e disseram o quê? Vocês digam a verdade. Quem escreveu as coisas horrorosas é a fulana assim, assim, a Maria Teresa Horta. E comigo fizeram a mesma coisa. A senhora não tem vergonha de deixar as suas colegas sofrerem isto assim, assim? Portanto, eu isto tinha que dizer. Eu sei que é uma resposta cumprida, mas não é possível, em Portugal, nem com a minha vida, responder assim, uma coisa de lana caprina a correr. Porque então prefiro que não falar tanto de outras coisas, mas isto tinha que ser dito. Porque eu sou uma mulher da liberdade. Eu escrevo, porque sou uma mulher livre. Eu escrevo, porque quero a liberdade quando não sou livre, como era durante o fascismo. Há pássaros, como o Quetzal, que se matam quando estão em cativeiro. Porque é que um ser humano, uma mulher e um homem, onde sobreviver a isso de bom grado? Nós não fomos presas porque mandámos o livro à Simone de Beauvoir. E não só. À Margarita de Horácio. E, portanto, e elas, sim, estiveram do nosso lado. E desencadearam o maior movimento feminista internacional que há, sim. Foi o primeiro movimento internacional feminista. foi este e único. Até agora não houve outro. E foram mulheres espantosas de uma solidariedade, e aqui voltamos à solidariedade, de uma solidariedade feminina espantosa. E, sim, a solidariedade faz parte do feminismo. Sim, faz parte, porque as mulheres são solidárias. E porque o feminismo é exatamente isso, a solidariedade das mulheres em prol de elas, elas, nós podemos alcançar aquilo a que temos direito. e temos direito às mesmas coisas que têm os homens. Exatamente. De maneira diferente, provavelmente. Porque nós queremos ser, queremos ter, ter os mesmos direitos, mas ser diferentes. Porque somos diferentes. Não parece que os homens tenham feito grande coisa assim porque o mundo está neste caos. Talvez partilhando connosco, as coisas ficam um bocado melhores. Mas eu vejo uma relação entre astrologia e poesia. Eu posso tecer relações, eu não veria diretamente uma relação da minha poesia com a minha prática de astrologia, embora eu seja astróloga de consultas. Eu tenho um consultório em que eu recebo pessoas e converso sobre a vida delas, e isso vai produzindo em mim também sensibilidades e leituras de abertura do mundo. Mas eu acho que pode ser, eu sempre penso, primeiro que a minha função, tanto como astróloga, como poeta, é muito mais uma função de mediação, de interpretação do que de uma invenção muito singular. É quase como se eu me sentisse sempre uma intérprete entre mundos, mais do que produtora de coisas. E eu acho que a astrologia, ela tem uma, primeiro ela tem um código, assim como pelo menos a poesia escrita, a poesia em livro, ela vai depender de um código, o alfabeto. A astrologia também tem um código que a partir do momento em que você sabe o que Mercúrio significa, o que o signo de peixe significa, o que a casa X significa quando você sobrepõe os códigos, você sabe interpretar, você sabe, e ao mesmo tempo eu acho que é bem interessante pensar que as duas são práticas, são disciplinas absolutamente abertas, no sentido, o que é a astrologia? Ela é uma cadeia de pessoas que sei lá, tem astrólogos que datam de 5 mil anos, tem astrólogos que datam de 2 mil anos, de pessoas interpretando ligações sensíveis entre os acontecimentos e o céu. De certa maneira, a figura do intérprete astrológico, ele tem aquela coisa que o taoísmo fala, o taoísmo não fala sobre astrologia, sou eu que estou fazendo esse link, mas de que o ser saudável é aquele que, de certa maneira, faz a ponte de ligação entre chão e céu. E eu acho que a astrologia tem muito isso e ao mesmo tempo por ela ter sido e ser uma disciplina que tem toda uma discussão que não me interessa de se é ciência, se não é ciência ou de se ela é bruxaria em outros séculos, é quase como se eu visse que a astrologia sempre resistiu como uma forma de conhecimento sensível e de liberdade e que nesse sentido ela é muito semelhante à poesia, porque qualquer pessoa pode acessar aquilo a partir do momento em que tem desejo, interesse e disponibilidade. Eu pensaria mais por aí. Em relação à capa do Seiva, é muito um trabalho do Matheus Ancioli, o designer que pegou essa semântica do corpo do Seiva. O Seiva é um livro altamente espiritual. A ideia de astrologia aparece aí, nele, talvez nessa experiência que a astrologia me dá cada vez mais, que é o entendimento de um simultâneo, dos ciclos, das coisas, de que o tempo não é linear, de que a gente vai reencontrar questões em determinados momentos, quase como se a astrologia me desse muita clareza para entender uma sincronicidade das coisas, que me interessa na poesia também. E aí E aí E aí Obrigado.